Oi gente, oi gente, tudo beleza com vocês aí? Gente, estou aqui, olha que maravilha, para mostrar minhas orquídeas floridas aqui, as minhas meninas aqui floridas aqui no meu orquidário. As falenópolis, olha aqui, olha que coisinha mais linda, gente. Essa é aquela da super hidratação, olha a folha dela, que maravilha. Está na cestinha. Olha aqui, tem mais botões para abrir. Olha aqui, gente, não canso de olhar. Olha aqui, essa aqui também. Todos estão com reservatório. Tem mais botão para abrir. Essa aqui, que eu quase perdi. Aí eu fiz um reservatório também e coloquei ela dentro. Essa aqui é aquela branca, que eu já mostrei para vocês, né? Está aqui até hoje. Quando ela terminar a floração, eu vou estar transferindo ela de cachepó. Olha essa amarela aqui, gente. na cestinha de garrafão de vinho. Olha aqui. Todos têm um reservatório lá. Olha as folhas, como é que estão maravilhosas. E as raízes também, ó. Olha que coisa mais linda, gente. É muito linda, né? Tem mais botões para abrir, ó. Essa aqui perdeu uns dois botõezinhos. Ela é uma mini. Essa também eu tive que fazer um reservatório para ela, porque há muito tempo ela estava desidratada. E agora ela está muito bem. Olha a folha dela. Está molhada, porque eu molhei ela. Se molharia mesmo, gente. Então, aqui, ó. Está muito bem. Ela é uma mini falenópolis. Tem essa coisinha fofa aqui. Ó. Está na cestinha. Como eu digo para vocês, elas amam cestinha. Olha lá. Só carvão, brita e pedaços de tijolo. Olha que lindo. Então, aqui, ó. Eu coloquei elas todas aqui próximo. Todos que abriram, eu coloquei aqui, ó. Para mais perto. Olha aqui. Aqui, ó. Aquele que eu fiz o replante aqui, ó. Tirei do chifre de viado. Está aqui, ó. Está desenvolvendo. Eu acho que vai vir flores aqui, ó. E tem uma ali, ó. Que está também para flore. Olha lá. A folha dela, gente. Que maravilha. Olha como que está hidratada, ó. Tudo tem reservatório, gente. Até essa minúscula aqui, gente. É... Também não vai dar muito, não. Mas vai floreir também, ó. Essa mini dendobre, ó. Está plantada nessa cestinha de coar macarrão, arroz. Então, gente. É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Essa maravilha aqui. Essa época do ano agora, gente. O sol já começou no finalzinho da tarde aqui. O sol já começou a pegar no meu orquidário aqui. Né? Apesar que ele já tinha bastante claridade. Então, começou a pegar. Mas se eu ver que está forte demais, aí eu vou colocar um sombrite. Né? Tem jeito de eu colocar o sombrite. Mas aproveitar e vou mostrar para vocês aqui as do tronquinho aqui, ó. Olha que coisinha mais linda, gente. Ah, outra coisa também. Essa aqui do tronco aqui, ó. Olha as raízes dela, gente. do troncão. Olha aqui. Olha lá as raízes. Que maravilha. E folhinha nova, ó. Tá que dá folhinha nova, ó. Olha como é que está bonita essa chuva de uva. O meu... Minha jiboia tá... Deu folhinha nova, aí, ó. Vai subir no tronco. Aí esse tronco vai ficar maravilhoso. Ó. As orquídeas do tronco estão assim, ó. Mas eu pretendo plantar mais. Trouxe essa minha trandescândia pra cá. Porque ela tava pegando muito sol, que é uma suculenta, né? Tava pegando muito sol, tava ficando queimada. Então, gente... Tá aqui o chifre de viado, né? Que eu... Tirei lá da... Que tava junto com a orquídea. Então, é isso aí, ó. Que eu tinha pra mostrar pra vocês. As minhas meninas... Florida no meu humilde orquidário. Olha aí, ó. Olha que coisinha mais fofa, gente. Eu não canso de olhar. Então, é isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.